Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 17 de maio de 2023. São 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Sim, estou de volta ao Rio. Hoje é o primeiro vídeo, digamos, normal, depois eu ter uma noite de sono aqui no Rio. E bom, a gente vai ver entre as novidades aqui, que continua uma discussão muito grande sobre se afinal o Patriot foi danificado ou não foi danificado. E a gente vai mostrar que não, não foi danificado, o que pode ter acontecido, algum estilhaço ter feito algum dano menor, mas isso certamente não faria diferença nenhuma no sistema, na capacidade de defesa do Patriot. Por outro lado, os ucranianos perceberam que existe uma forma dos russos terem acesso à localização do Patriot, que é justamente pelos vídeos de câmeras, tanto de pessoas que estão filmando online lá em Kiev, os ataques aéreos que acontecem, como também câmeras de segurança que estão abertas na internet. Então eles estão fazendo uma grande remodelação nessa história aí para impedir esse tipo de acesso, que pode ter dado a localização do Patriot para esse ataque russo. Em Barmut, os russos conseguiram avançar ainda mais dentro da cidade. A situação está realmente muito crítica, mas nos flancos, os ucranianos continuam avançando com muita força. Ou seja, tudo leva a crer que isso aí é uma grande armadilha para os russos. Os ucranianos estão até incentivando os russos a continuar avançando dentro de Barmut, colocar mais tropas lá e coisa e tal, enquanto eles avançam no flanco, porque você sabe, no final das contas, o avanço na cidade perdendo os flancos não significa absolutamente nada. Além disso, a gente tem uma situação muito incomum em Marinka, que parece que os russos estão querendo fazer um gesto de boa vontade lá em Marinka. Também na questão da linha de frente, aqui na região de Nova Karrovka, parece que os russos abriram as comportas completamente da represa de Nova Karrovka, e isso acabou alagando algumas posições russas rio abaixo aqui. Eles provavelmente fizeram isso na ideia de desalojar as posições ucranianas que estão rio abaixo. Você sabe, nessa época do ano, na primavera, lá na Ucrânia, o degelo gera um volume de água muito grande. Então, o rio de Nipró está com um volume muito grande de água. Até em Kiev tinha algumas áreas alagadas lá, quando eu estive por lá. Então, eles abriram essa coisa aqui na ideia de alagar as posições ucranianas que ficavam na margem do rio, mas os ucranianos conhecem a região diferente dos russos. Acabaram alagando os próprios russos ali na região. O presidente do STF da Ucrânia foi preso por corrupção, numa acusação de corrupção de 3 bilhões de dólares. Quem dera a gente conseguisse fazer isso aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o pessoal do STF é praticamente Deus, não pode ser nem tocado. Vamos entender o que foi essa investigação e como isso mostra que os mecanismos de controle da corrupção lá na Ucrânia, ao contrário do aqui no Brasil, estão funcionando de forma correta. E uma notícia triste, o governo brasileiro quer trocar o espião russo que foi preso aqui no Brasil, que tanto a Rússia, que é a extradição dele, quanto os Estados Unidos, que é a extradição dele, ele quer trocar o espião russo com os Estados Unidos em troca do Alain dos Santos, o que é um absurdo. O Alain dos Santos é um jornalista brasileiro que foi preso pela opinião dele, porque ele é contrário ao STF, porque ele criticou o STF, porque ele criticou as eleições. Eu confesso para vocês que minhas opiniões divergem muito do Alain dos Santos, mas eu acho que ele tem o direito de criticar o STF, tem o direito de criticar as urnas eletrônicas, tem todo o direito de fazer isso, e virou um perseguido político aqui no Brasil, mais um. E ele fugiu para os Estados Unidos, justamente para não ser preso, e agora o Brasil quer negociar a troca do espião russo com o Alain dos Santos. Olha o absurdo que é isso, que tipo de comparação que o governo brasileiro está fazendo. É tudo pela corrupção, é tudo pela ideologia tosca do Lula, desses corruptos, da elite aristocrática socialista brasileira. Um absurdo completo isso. Bom, vamos falar sobre essas notícias e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Fofoqueiro de Plantão, Lelê Leleda e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, hoje, de acordo com a contagem ucraniana, os russos perderam, ultrapassaram o número de 200 mil soldados mortos ou feridos a ponto de não serem mais possíveis de serem usados em combate. Ou seja, 200 mil baixas no exército russo. É um número impressionante, posto que os russos começaram essa invasão com uma tropa de 220 mil. Mas é lógico, depois fizeram vários reforços, fizeram nova mobilização e coisa e tal. Esse número de perdas é absolutamente gigantesco. É lógico, esse número aqui é o número medido pelos ucranianos, então você pode esperar que talvez ele seja um pouco maior do que o número real. Mas o fato é que medições independentes feitas por Osinte e até por algumas organizações neutras têm apontado que o número dos ucranianos é muito mais próximo da realidade do que, por exemplo, o número que os russos divulgam como sendo as perdas de batalha. Os russos pararam de contar as perdas dele lá pelos 30 mil soldados mortos. Lembra, aqui não são 200 mil mortos, são 200 mil entre mortos e feridos a ponto de ficarem fora de combate. Então é realmente um número impressionante. Muito maior do que qualquer outra batalha que os russos tenham se envolvido. E isso mostra o grau de severidade dessa guerra, o grau de intensidade da guerra. E para aquele pessoal que sempre pergunta Ah, mas você não fala do número de mortos de ucranianos? Não, a gente não fala da vítima. A vítima é a vítima. O agressor é que é para ser estudado, que é para ser apontado, que é para ser dito que ele é ruim, que ele está errado. É o agressor é que é o foco. A vítima é a vítima. Infelizmente morreram ucranianos? Sim, infelizmente morreram ucranianos. Não vamos falar sobre isso. Bom, ontem, vocês sabem, teve um grande ataque de mísseis em Kiev. Os russos tentaram usar toda a força possível concentrada num único ponto para tentar destruir uma bateria Patriot. Isso era uma questão quase que de honra para eles. Por quê? Porque, veja, os russos são um grande produtor de armas no mundo. Muitos paizecos de terceiro mundo por aí acham que o armamento russo vale alguma coisa. Então acabam comprando essas armas dos russos. E o que está acontecendo com essa guerra é que a Rússia está sendo desmascarada como um péssimo fabricante de armas. Muito, mas muito longe do que foi um dia a União Soviética. A Rússia se apregou como a sucessora da União Soviética, mas a verdade é que a qualidade das armas russas está muito aquém. O Kinzhal, por exemplo, é um míssil que tem pouquíssimo tempo que foi lançado e acabou de ser abatido pelo Patriot, que tem mais de 40 anos de idade, essa bateria do Patriot. Ou seja, a gente pode dizer que o armamento russo está no mínimo 40 anos atrasado em relação ao armamento da OTAN, o armamento ocidental americano. Enfim, é aquele negócio, é lógico, quando um paizéco da América Latina, um paizéco da África, um paizéco da Ásia compra esse tipo de arma, ele compra para lutar com outro paizéco vizinho dele, não para lutar contra a OTAN ou contra os Estados Unidos. Ele sabe, o Brasil, por exemplo. O Brasil sabe que se entrar em guerra com os Estados Unidos vai perder. Não existe isso, não tem nem o que se discutir nesse assunto. Agora, talvez a arma possa ser usada para lutar contra a Argentina ou contra o Paraguai, sei lá, eu espero que não seja usado para nada, né? É sempre essa a dinâmica. De qualquer forma, o que está sendo mostrado aqui é que os países que investem em armamento ocidental, que pode ser um pouco mais caro que o russo, vão acabar tendo vantagens sobre o vizinho deles, que continua iludido, comprando as porcarias russas que são fabricadas. Então, esse era o problema dos russos. Eles tinham que mostrar que o Kinzal conseguia vencer o Patriot, né? E daí lançaram uma grande bateria com seis Kinzal, nove Calibri, e esses outros três aqui são mísseis balísticos de superfície para o ar, também não identificados, provavelmente S-400, também drone Shahid e UAV, fizeram um grande ataque e foi tudo derrubado pelo Patriot lá em Kiev, né? É lógico, surgiu um monte de discussão nisso daí. Aqui estão os restos dos mísseis que foram abatidos, dos vários mísseis de vários tipos que foram abatidos lá em Kiev. Teve mais, tá? Tem várias imagens circulando por aí com esses pedaços do que foi abatido. E dá para ver que, no final das contas, realmente foi uma falha esse ataque russo. Não conseguiu nada. É lógico, como a gente falou no vídeo de ontem, os russos partiram para mentir, né? O que eles fazem com maior quantidade, com maior frequência, no final das contas. E com a ajuda de muitas mídias ocidentais. Sim, muitas mídias ocidentais estão vendidas para os russos. A gente sabe disso. Aqui no Brasil mesmo, os principais jornais aqui, todo mundo lambe o saco do Putin. E daqui está a CNN falando que não, que teve uma fonte anônima que disse para ele que sim, que houve um dano em uma bateria do Patriot, que ela não foi destruída, mas teve algum dano, e que os Estados Unidos estariam avaliando esse dano que houve nessa bateria do Patriot, né? Mas logo em seguida, a própria Casa Branca desmentiu isso, disse que não pode confirmar a informação de que houve qualquer dano ao Patriot na Ucrânia, e falando que a gente segue informações oficiais, não fontes anônimas da CNN. Ou seja, dizendo que a CNN tirou do cu uma fonte anônima para dizer o que os russetes queriam dizer nisso daí, né? Enfim, não tem dano, e também tem uma thread muito bacana aqui do Thomas Thinner, que é um especialista militar lá americano, explicando por que que não faz sentido. Mesmo os vídeos que eles mostram, em que aparentemente tem uma explosão no solo aqui, coisa e tal, isso não é compatível com o que seria o caso de um ataque bem sucedido nesse caso, né? Ou seja, o que pode ter acontecido são danos menores devido a estilhaços, isso teve mesmo, a gente mostrou ontem o zoológico de Kiev, teve vários estilhaços jogados lá, quebraram árvores e coisa e tal, felizmente nenhum animal foi ferido, nem pessoas, mas esse tipo de coisa, teve uma companhia de ônibus também que pegou fogo lá em Kiev com o estilhaço desses mísseis, né? Isso acontece de fato, o míssil quando ele é atingido pela defesa antiaérea, a carga principal dele de detonação, ela é perdida, mas ainda assim o míssil é um objeto pesado, né? Uma coisa grande, que tem uma velocidade e tal, e aquilo ali continua na trajetória dele, pode atingir alguma coisa, pode sim causar dano, sem dúvida alguma, mas é aquele negócio, é muito diferente de atingir essa bateria. Agora, uma coisa importante notar, e isso foi notado pelos ucranianos mesmo, os russos sabiam onde estavam as baterias Patriot, o ataque foi direcionado onde estavam as baterias Patriot, e isso é um problema. Por quê? Porque se você ver imagens desse tipo aqui, dá para você ver claramente onde é que está a bateria aqui, né? Esses prédios aqui devem ser fáceis de identificar lá em Kiev, em algum lugar. Você sabe que esses mísseis que estão sendo lançados aqui são os mísseis do Patriot, então a bateria está em algum lugar por aqui. é fácil de chegar à conclusão disso daí, né? Então, esse foi um dos aprendizados ucranianos com o episódio que aconteceu ontem, né? Ou seja, primeira coisa, teve muito blogger, muito youtuber que fez live mostrando o ataque lá. E isso é terrível, porque live é informação em tempo real, ou quase em tempo real, e com essas informações os russos sabem onde estão essas baterias, né? Essas defesas antiaéreas, tipicamente, depois de um ataque, elas já têm que ser movidas de qualquer forma. Então, em função dos últimos ataques, elas já tinham sido movidas de posição. Mas é lógico que a quantidade de posições que você tem numa cidade não é infinita. Você tem os pontos bons para posicionar essa bateria, né? E o fato é que as pessoas filmando acabaram revelando essa informação. Houve seis bloggers que publicaram imagens da defesa aérea lá em Kiev, e eles já estão sendo perseguidos, vão sofrer o devido processo legal. É bom entenderem isso aí como um problema, né? Essa moça aqui é uma dessas bloggers e coisa e tal, ela pediu desculpa, falou que foi na hora, no momento, ela ficou sem saber, ficou assustada e acabou filmando e coisa e tal. Então, mas o pessoal está dizendo que não é para perdoar ninguém, não, porque todo mundo sabe disso lá. Vocês sabem, quando eu estive na Ucrânia, eu não fiz nenhuma live na Ucrânia, com exceção da live que eu fiz no carro do Alex Silva, né? Que a gente fez, mas ali a gente estava no carro. E quando a gente chegou em Kiev, propriamente dito, como naquela noite estava havendo um ataque aéreo também, haviam tropas ucranianas ali em posição de defesa nas vias lá de Kiev, a gente parou a live imediatamente para não dar nenhuma dica disso daí, né? É lógico, todo mundo sabe lá que não se pode fazer live, não se pode gravar vídeo e postar vídeo na internet e coisa e tal. Isso prejudica o trabalho da defesa antiaérea. E justamente esse foi um ponto que eles aprenderam lá na Ucrânia. Estão perseguindo essas seis pessoas justamente para dar um exemplo para o resto da galera. Mas não é só isso, não. Eles também perceberam um outro problema, que são as câmeras de vigilância com acesso à internet. Kiev, como qualquer outra grande cidade, tem uma enorme quantidade de câmeras de vigilância. Tem aquelas que são câmeras instaladas pelo próprio governo. Essa não é muito problema, porque o próprio governo sabe que tem que cortar o sinal delas numa situação de ataque, como a gente viu esse dia. Mas você tem também lojas e supermercados, enfim, uma série de câmeras civis que acabam registrando esse tipo de coisa e que podem acabar mostrando as informações da defesa antiaérea. E essas câmeras, muitas vezes, por falta de conhecimento técnico da pessoa que instala a câmera, outras vezes, por conveniência mesmo, o cara quer manter a imagem lá ao vivo, essas câmeras são acessíveis na internet. Existem uma quantidade enorme de câmeras no mundo todo, aqui no Brasil também, acessíveis pela internet. que você pode, se você souber o endereço dela, lá você vê o que está aparecendo naquela câmera. Então, os ucranianos, o Exército de Tecnologia da Informação da Ucrânia, estão fazendo um grande expurgo dessas câmeras públicas. A questão é ou tirar a câmera no momento da guerra, ou então, no mínimo, não deixar pública a imagem que ela está fazendo. O que eles estão pedindo é justamente que as pessoas façam uma busca por câmeras. Qualquer câmera que foi identificada dentro da Ucrânia, de prédio comercial e coisa e tal, deve ser apontada para ser desligada e ser tratada dessa forma para evitar esse tipo de avanço posterior. Agora, outra coisa curiosa é que três dos desenvolvedores do míssel hipersônico do Kinzal foram presos na Rússia por traição, segundo seus colegas. Olha que coisa, né? Isso aconteceu ao longo do último ano, ou seja, à medida que é feito o desenvolvimento dos mísseis hipersônicos na Rússia, alguns dos participantes dessa equipe acabaram presos por traição. E o curioso é isso, o que está acontecendo lá na Rússia? Justamente a briga política interna, como esse Kinzal, essa arma, era um míssel muito, digamos, valorizado dentro das forças militares russas, o pessoal dava muito foco nisso daí, o pessoal por briga política acabava acusando o outro lado, prendendo esses cientistas. E o fato é que a Rússia hoje está com dificuldade em continuar o desenvolvimento dessas armas hipersônicas, justamente porque esses três caras foram presos ao longo do último ano, acusados de traição. Ou seja, é quase como se estivessem querendo dar uma justificativa, está vendo? Os caras traíram a Rússia, desenvolveram um míssil hipersônico que não é bem hipersônico e coisa e tal. Pois é, a Rússia tem um problema realmente. Como eu falei, as vendas de armas russas já caíram muito, e a tendência é cair cada vez mais porque está ficando no mínimo vergonhoso a performance dessas armas numa guerra real. Dá para ver que a produção militar russa é exatamente como todo o resto do governo russo, uma piada. Bom, e por falar em piada, houve explosão ontem à noite próximo ao Kremlin. A mídia russa escreveu sobre isso, tem uma imagem aqui de uma coluna de fumaça próxima do Kremlin. Não deram muita bola para isso, provavelmente porque não tem mais o que falar, já está na cara que os ucranianos conseguem jogar drones lá no Kremlin e atingir a hora que quiserem aquilo ali. Ou os ucranianos, ou pessoas da Rússia contra o Putin fazendo esse tipo de ataque por lá. Também teve uma fábrica de carros lá em Moscou que também pegou fogo hoje cedo. Essa daqui é a imagem do incêndio por lá. e também em Krasnodar. Krasnodar é essa região aqui da Rússia, Krasnodar-Rai, e que teve aqui uma explosão de uma subestação de energia elétrica. De novo, não está claro se isso aqui foi um ataque ucraniano, se foi obra de sabotadores locais, ou se foi um acidente. Pode ter sido só um acidente também. O fato é que essa subestação queimou e parte da cidade está sem energia elétrica e sem conexão de celular por ali. Ou seja, está causando alguma dor de cabeça essa explosão ali em Krasnodar. Bom, enquanto isso, os ucranianos continuam divulgando alguns vídeos de operações, vários veículos blindados aqui numa grande fila, preparando para ir para a linha de frente em algum lugar que a gente não sabe onde é que é. Essa imagem aqui mostra um dia nublado, um dia chuvoso e coisa e tal. No período que eu estive lá, o tempo estava claro. Não sei se fechou o tempo depois disso, depois que eu saí de lá, ou então essa imagem é mais antiga um pouquinho. Aqui uma outra imagem mostrando os soldados ucranianos fazendo uma oração ali, se preparando também para alguma ação que vai ser tomada. Essa imagem aqui parece ser mais recente, justamente pela questão do clima lá. Está realmente bem mais quente por lá o tempo bom. E olha só uma coisa curiosa que acontece com os russos aqui. O pessoal está reclamando que soldados russos que gravam vídeos agradecendo doações de voluntários para a Rússia são enviados para a linha de frente sem suporte de artilharia. Ou seja, o que eles estão dizendo? O pessoal na Rússia não quer dar a impressão de que o exército está faltando coisa. Então, da mesma forma que do lado ucraniano o pessoal faz um monte de vaquinha, aliás, a nossa vaquinha vai acontecer, tá? A gente vai fazer a vaquinha aqui e o nosso foco vai ser comprar carro e drone. Lá na Ucrânia, carro é relativamente barato de comprar. Na Alemanha, carro usado, carro comum, carro civil mesmo. Isso faz uma diferença muito grande para os soldados na linha de frente porque dá uma mobilidade muito grande. ajuda na logística deles lá a própria unidade ter um carro lá. Então, outros youtubers têm feito isso também. Se você pegar o Dmitry que faz as traduções, ele também comprou vários carros para ajudar o exército ucraniano. E lá na Europa tem uma coisa que é você consegue comprar carros relativamente baratos na Alemanha, carros usados, baratos na Alemanha e não é difícil atravessar da Alemanha até a Ucrânia. Em tese, você entrar com esse carro na Ucrânia, você teria que pagar imposto e coisa e tal, mas se você disser que o carro é para apoio das forças ucranianas, você consegue entrar com certa facilidade lá. E a ideia nossa é essa. Vamos fazer uma vaquinha para comprar um carro de 5 mil dólares na Alemanha e levar para a Ucrânia. E o pessoal lá, o Alex Silva, prometeu que vai botar até um adesivo lá do Ancapsu no carro para ficar bem identificado esse carro lá na batalha, lá no exército ucraniano. Vai ser ótimo isso. E além disso, drones. A gente está fazendo também... Drones faz muita diferença para o pessoal. Mesmo drones simples, não precisa ser drone militar, esse tipo de coisa. Drones simples já ajudam muito o pessoal na linha de frente. Pois bem, da mesma forma que do lado ucraniano tem um monte de gente ajudando, lá do lado russo tem pessoas ajudando também. O número é menor, porque o cara tem que ser muita cara de pau para ajudar o agressor numa guerra, né? Mas existem algumas pessoas que infelizmente partem para esse caminho. E o pior é o seguinte, os russos não gostam disso, porque fica parecendo que o exército russo é fraco. Então, o blog aqui da Dva Majora, Dois Majores, está dizendo aqui que os comandantes estão curiosos, eles acham que esse tipo de coisa, tendo esse tipo de ajuda, é um descrédito das forças russas. Então, eles mandam essas pessoas para a linha de frente, os soldados que agradecem, porque é típico isso, quando você manda uma ajuda, os soldados gravam um videozinho mostrando aqui, não, obrigado, a gente recebeu, coisa e tal. Então, essa é a questão. Mandam eles para missões de combate urgente na linha de frente, sem artilharia, o que basicamente é quase uma sentença de morte para as pessoas, né? Um absurdo como estão tratando isso lá, né? Pensando bem, que bom que estão tratando desse jeito, né? Deixe o seu inimigo cometer os erros, não atrapalhe o seu inimigo quando ele está cometendo erros. O Mursk, é um outro blogger militar russo, lá, muito ativo na internet, disse que o grupo Wagner transferiu os flancos lá em Bakhmut para o exército russo para evitar a humilhação do seu exército privado, do grupo Wagner, justamente quando os ucranianos liberarem essas áreas. Ele sabia que os ucranianos iriam fazer o cerco ali em Bakhmut. Aliás, ele falou isso, ele falou, olha só, os ucranianos estão preparando para fazer um cerco e parece que o Prigogin, no final das contas, é um grande homem de negócios e sabe quando remover suas forças. Deixou a 4ª Brigada Russa para morrer ali nos flancos, que é o que está acontecendo. Até os comandantes foram perdidos, a gente falou sobre isso, num ataque ali em Clichívica outro dia. Ele está dizendo aqui que a 4ª Brigada teve vários problemas, porque o ministro da Defesa não forneceu os UAVs necessários e levantar UAVs civis com nível de guerra eletrônica pode ser complicado ali naquela região. Além disso, a história dos flancos do Wagner, ou seja, o Prigogin abriu mão dos flancos, entregou os flancos para o exército justamente porque sabia que isso iria acontecer, e é preciso dar crédito para o Prigogin como um homem de negócios, ele usa cada oportunidade para obter um melhor lucro. Ou seja, o cara está criticando o Prigogin aqui, evidentemente, mas a verdade é a seguinte, o Prigogin falou tudo isso, ele falou que haveria o ataque ucraniano ali nos flancos que eles iam tentar cercar Barmut e ele já vinha falando há bastante tempo que estava na hora da Rússia fechar e partir para a defesa ao invés de tentar dominar mais coisa, não ouviram o Prigogin, no final das contas ele estava certo nessa história. E bom, como está a situação em Barmut? A situação continua bastante crítica aqui na cidade, vocês lembram, esse aqui é a última era a última fortificação, o último lugar da cidade em que os ucranianos ainda tinham uma presença fixa, forte, e a gente falou ontem que os russos conseguiram tomar essa avenida central aqui desse conjunto de blocos, e agora parece que eles também tomaram aqui a esquerda e a direita. Ainda tem posições ucranianas nessa região aqui, nessa última fileira de blocos aqui, em algumas outras posições, mas a impressão aqui nesse hospital de criança que também ainda tem posição ucraniana nesses lugares aqui, mas é cada vez menor, os ucranianos estão claramente saindo de Barmut, e estão saindo de Barmut justamente porque estão investindo aqui nos flancos onde estão avançando com muita força. Então, no final das contas, aqui, essa aqui é uma visão do flanco norte, os ucranianos já estão aqui em Orihovo, Vasilívica, já estão avançando aqui do Bovo, Vasilívica também, em Berívica, tudo cidades que já estavam há bastante tempo nas mãos dos russos, agora estão sendo retomadas pelos ucranianos, ou seja, tudo indica que esses flancos aqui vão acabar completamente, e mesmo que os russos tomem a cidade de Barmut em si, ela vai se tornar insustentável, porque os ucranianos estão avançando com muita velocidade aqui nesses flancos, ao sul também, eles têm feito alguns avanços aqui, e com isso, a situação ali em Barmut vai ser complicada para os russos, né? Bom, o Tatarigami está falando aqui o que está acontecendo, por que os russos continuam avançando na cidade, e o que eles estão dizendo aqui é que justamente os russos estão, no final das contas, têm uma vantagem em termos de munição sobre os ucranianos ali, né? Eles estão basicamente destruindo todos os prédios, todas as posições defensivas, e não tem como os ucranianos resistirem naquela região. Na verdade, o que eu penso que os ucranianos estão fazendo ali é justamente uma conta muito simples de o quanto que vale manter em troca de atritar os russos, né? Quando os russos começam a partir para a destruição completa dos blocos, dos prédios, não vale mais tanto a pena, assim você começa a ter um risco de perder muitos soldados ali, o que não é o objetivo dos ucranianos, né? Como a gente sempre deixou claro, Barmut não é uma cidade estratégica, ela estava sendo usada justamente para atritar os russos, e agora eles têm uma oportunidade muito melhor de fazer esse atrito nos flancos. E aqui, ó, tá o Igor Girkin trazendo uma informação aqui dos ucranianos, né? E a informação sobre as hostilidades ali em Barmut deve ser considerada na consideração de todo o processo, de toda a coisa de batalha. Por exemplo, em poucos dias nossas tropas liberaram 20 quilômetros quadrados ao norte e ao sul de Barmut. Ao mesmo tempo, o inimigo está avançando alguma coisa na cidade de Barmut em si, completamente destruindo a cidade com artilharia. Adicionalmente a isso, o inimigo está colocando unidades de paraquedistas profissionais ali na região, tá mandando pra lá, né, os VDVs ali na região. As batalhas continuam com resultados diferentes, ou seja, você tem os ucranianos avançando nos flancos e os russos na cidade em si. Agora, aqui é o que diz o Sirki, né, que é o comandante ucraniano ali na região. Ele disse aqui, eu visitei os comandantes e soldados na linha de frente lá em Barmut, cada um deles é o autor de uma nova página na história da nossa guerra e o pessoal do Wagner se arrastou em Barmut como ratos em uma ratoeira. Ou seja, o que ele está indicando aqui é que essa ideia de abandonar Barmut e deixar o Wagner avançar ali é justamente uma estratégia ucraniana para pegar esses caras com os flancos, né. Vamos ver como é que isso se desenrola nos próximos dias. Além de Barmut tem outras mudanças na linha de frente também, tá, aqui em próximo a Kupiansk os russos têm avançado aqui, têm andado em alguma ofensiva aqui, não foi nada muito significativo, mas eles têm avançado aqui em alguma região. Além disso, nessa mensagem aqui, o Misha em Dombás que é um blog russo lá fala que aqui em Marinka é para os russos se prepararem para notícias muito ruins. Existem muitos suportes ainda na cidade, ou seja, Marinka é essa cidade aqui, próximo a Donetsk, os russos estão tentando tomar ela há bastante tempo, tomaram metade da cidade, o resto ainda está na mão dos ucranianos e aqui o que ele está dizendo é justamente que ainda tem muita coisa, muito suporte ucraniano ali na região, mas limpar o resto dessa área privada ali seria matéria de um mês ou dois e se a gente tivesse munição suficiente uma semana ou duas. Porém, parece que existe uma sabotagem gerencial do sucesso da operação militar. Esse aqui é um blog russo, então está falando do lado dos russos. Então, se os russos tiverem que voltar retroceder lá em Marinka, não fique surpreendido. Todo mundo olha para o nível para os generais e os comandantes ali e a impressão que dá é que esses generais querem entregar Marinka para os ucranianos. Ou seja, estão dizendo aqui que espero que esteja errado, mas o que está aparecendo é isso, é que os russos estão preparando para abandonar Marinka porque não dão nenhum suporte aqui para acabar de tomarem a cidade. Outra informação curiosa que está acontecendo é sobre Nova Karrovka. Nova Karrovka, vocês sabem, é essa cidade aqui próximo a Herson, onde tem uma usina hidrelétrica aqui e a gente sabe que é uma cidade muito estratégica porque justamente os ucranianos podem usar a barragem aqui para fazer uma cabeça de ponte aqui em Nova Karrovka. Por outro lado, justamente por entender isso como sendo muito crítico, os russos têm uma quantidade desproporcional de tropas nessa região aqui. E bem, o que aconteceu aqui em Nova Karrovka os russos abriram todas as comportas da usina inclusive danificaram algumas fazendo com que muita água passasse pela usina. E por que isso? Bem, o fato é que o rio de Nipró está muito cheio. Essa época do de gelo lá na primavera lá na Ucrânia a neve que se acumulou durante o inverno começa a derreter aumenta o volume do rio. E aí, o que está acontecendo ali? Eles abriram essas comportas todas em parte para diminuir a quantidade de volume no reservatório, mas também porque, lembra, a gente falou para vocês que os ucranianos fecharam o domínio sobre essa grande ilha aqui próxima de Olesk, aqui já na outra margem, e essa região toda aqui é uma região alagadiça. Então, o que os russos pensaram? Vamos abrir as comportas aqui porque isso vai alagar essa região toda aqui, vai aumentar o volume do rio aqui, vai acabar atrapalhando os planos ucranianos nessa região. Só que o que eles não perceberam é que, bom, os ucranianos conhecem a região, eles sabem os pontos que alagam ou não, ao passo que os russos não têm esse know-how específico ali. No final das contas, você olha aqui, o volume de água ajusante está quase o mesmo que o volume de água amontante aqui na barragem e isso acabou que prejudicou as próprias unidades russas. São os russos que estão se dando mal no final das contas com esse alagamento da região muito mais do que os ucranianos porque os ucranianos conhecem a região e sabem os pontos em que alaga ali. E também teve uma explosão em Nova Karhovica nesse último dia ali. Ou seja, as coisas estão esquentando por ali. O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre a questão dos ataques ucranianos ali em Barmut. Então, os ucranianos parecem estar fazendo contra-ataques localizados nos flancos, mas ele fala que isso na visão dele não é a contra-ofensiva ucraniana ali. Os russos mandaram reforços para Barmut e, ou seja, tudo indica que eles esperam manter a capacidade ali. Ele fala aqui sobre o grande ataque de mísseis na noite do dia 15 para o dia 16 que a gente falou, que teve lá os quinzal derrubados e coisa e tal. Enfim, não tem nenhuma grande novidade aqui em relação ao que a gente já falou aqui nos vídeos. Bom, ontem parece que o Prigojin deu mais uma alfinetada no Shoigu. Um repórter perguntou para o Prigojin, lembra que um tempo atrás o Prigojin convidou o Shoigu e falou, não, você que tem uma experiência militar muito grande, que tal você vir aqui na linha de frente, quem sabe a gente não pode, você não pode ajudar a gente a ganhar essa guerra e coisa e tal. É lógico, era uma alfinetada porque o Shoigu não tem background militar nenhum, ele sempre foi um burocrata, né? então foi uma alfinetada do Prigojin. E aí o repórter perguntou para o Prigojin e afinal, o Shoigu foi aí para Barmut, foi aí ajudar e o Prigojin respondeu aqui, ah, essa é uma pergunta estranha, eu imaginei que era de conhecimento público que ele está aqui em Barmut, já está aqui há uma semana agora, ele está no quartel general lá da brigada de assalto de um dos porões lá de Barmut, ou seja, sacaneando o Shoigu, é óbvio que o Shoigu não está lá, mais uma vez o Prigojin sendo irônico com o Shoigu, e realmente mostra o tipo de jogo que está sendo jogado ali, os russos já perceberam que perderam essa guerra, agora é a questão de quem é que vai levar a culpa nessa história e o Prigojin quer empurrar isso para o Shoigu. Uma boa notícia que se teve é que a Moldova decidiu sair da Commonwealth of Independent States. A CIS é mais ou menos a comunidade europeia lá da Rússia, a Rússia tentou fazer um negócio parecido com a comunidade europeia, uma série de acordos de livre comércio e coisa e tal que é o CIS e a Moldova está saindo dessa associação faz bem nisso daí, quanto mais rápido a Moldova cortar suas relações com a Rússia melhor. Outra coisa curiosa é que a Rino Vost mostrou aqui um vídeo mostrando campanhas de publicidade na guerra. Aí os russos estão mostrando aqui que eles botam um monte de panfleto contra o Zelensky criticando o Zelensky criticando a Ucrânia e também botando notas falsas de Rivrenas que é o dinheiro ucraniano e coisa e tal. Isso aqui é nota falsa tá gente? Mas aí eles botam um monte disso daí e disparam contra as tropas ucranianas e coisa e tal com o objetivo de causar caos entre os soldados ucranianos isso não funciona no final das contas a verdade é essa porque isso funciona apenas quando você tem um local com restrições de informação quando você tem censura então aí sim funciona talvez isso aqui funcionasse do lado russo os ucranianos fazendo isso contra o lado russo mas os russos fazendo contra o lado ucraniano não tem lógica nenhuma os ucranianos tem acesso às críticas ao governo a tudo isso o país é aberto ainda a informação tanto que aqui uma notícia que está sendo muito falada inclusive por alguns russetes por aí que está vendo olha só o presidente do STF da Ucrânia foi preso por aceitar suborno de quase 3 milhões de dólares olha que absurdo é um país corrupto não meu amigo quando o país pega os corruptos isso é uma coisa positiva olha só imagina como que aqui no Brasil a gente faria para prender o Alexandre de Moraes numa suposta acusação de corrupção vamos supor que ele tivesse realmente ligado à corrupção é impossível aqui lá na Ucrânia eles conseguiram isso mostra realmente que lá você tem um equilíbrio de poderes não existe nenhum poder que está acima dos outros como aqui no Brasil é encarado o STF enfim o fato de terem pego o cara numa tentativa de suborno eu tenho certeza que ele vai ter direito ao devido processo legal apresentar suas evidências a ser questionado porque lógico isso aqui pode ser também alguém que não gosta do cara fazendo uma acusação contra ele mas ele deve ter certamente o devido processo legal e pronto isso aqui só mostra que a Ucrânia é um sucesso ao contrário de Brasil e Rússia bom outra piada que surgiu lá na Ucrânia que está muito engraçado isso realmente vocês sabem algum tempo atrás os russos falaram que não que o míssil Kinzau atingiu um bunker da OTAN que matou o general fulano de tal e não sei o que é lá um bunker que estava 100 metros de profundidade não sei aonde uma lorota completa uma mentira absoluta e aí o pessoal começou a brincar agora na Ucrânia falando que não olha só o rumor é que o general não sei o que é lá que é da OTAN foi morto junto com seu ajudante de campo o capitão Darling isso aqui é tudo de comédia inglesa imagens de filmes de comédia inglesa num bunker debaixo da terra em Zitromir o bunker estava a 1200 metros abaixo da superfície não tem lógica nenhuma isso virou uma piada o pessoal colocando aqui não porque também o tenente coronel Robert Grover também foi todo mundo destruído também e aqui olha só houve um rumor de que um bunker nazista Hans Lada foi morto junto com centenas de outros oficiais com o ataque do Quinzal num bunker a 2237 metros na montanha Carpátia e coisa e tal tá muito engraçado isso daqui aqui também que o agente Marion Cobretti conhecido como Cobra e coisa e tal trabalhando pra OTAN foi morto com o ataque de Quinzal num bunker subterrâneo a 1925 metros de profundidade e coisa e tal quem é da minha idade lembra do filme Cobra pois é é isso daí virou piada essa história dos russos e bom uma coisa triste pra gente terminar o vídeo e que adoraria terminar o vídeo com a piada engraçadinha dos bunkers subterrâneos da OTAN mas o governo Lula mais uma vez mostrando sua verdadeira face o Lula o grande ditador ao invés de fazer a coisa certa o Brasil ele prendeu um espião russo que tirou toda a papelada aqui no Brasil passaporte falso tudo falso e tentou se infiltrar no Tribunal Penal Internacional lá na Holanda se passando por brasileiro isso foi descoberto o cara foi preso aqui no Brasil e aí a Rússia pediu a extradição desse cara e os Estados Unidos pediu também o que é o correto nesse caso é extraditar para os Estados Unidos evidentemente se você extraditar esse cara para a Rússia ele vai chegar lá na Rússia ele vai ser solto evidentemente ele é um espião russo o correto seria mandar para os Estados Unidos aí agora o Lula ao invés de fazer a coisa certa quer fazer joguinho para tentar atingir o prisioneiro exilado o jornalista exilado o Alain dos Santos lá nos Estados Unidos um absurdo o nível de ditadura que a gente está atingindo aqui o Alexandre de Moraes sobre supostamente o interesse de proteger a democracia do Brasil está destruindo a democracia do Brasil os mesmos métodos que usavam os militares durante a ditadura dos anos de chumbo que era exatamente esse tipo de coisa perseguir jornalistas a todos os custos não interessa como não importa o que é certo o que é errado não importa o que é o devido processo legal não importa o que é democracia o que importa é atingir os inimigos do Lula os inimigos da ditadura do Alexandre de Moraes é isso daí muito preocupante o caminho que o Brasil está tomando com isso daí obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e vantagens e vantagens e vantagens e vantagens e vantagens